E aí galera, começando o meu vídeo pro canal Vou sobrevoar aqui hoje a Austin Luiz Passar um pouquinho por cima dela ali pra vocês verem, beleza? Bora pro vídeo É isso aí galera Tô subindo aqui, ó Tô do ladinho do poupatempo aqui em Catanduva Vou dar uma passada por cima do atacadão aqui, ó Vamo lá Com o zippinho aí Tá bem bonito Subindo aqui uma altura boa pra chegar ali naquela bandeira do Brasil, olha Vamo ver se fica bom de partir ali Vamo lá Aí na frente é o hospital galera Hospital São Domingo, plano Os prédio novo ali na frente, ó Comecei a gravar, o vento parou Vamo lá pra beira da pista Pra Austin Luiz Aí o hospital Vamo lá Aí do lado esquerdo é o hotel O Ibis E aí já dá pra ver já Aí tem o negócio de... É tipo de polícia Algo do tipo assim Que aí dá pra ver a rotatória aí, ó Lá no fundo é uma chaca Tem chaca ali Tem bastante chaca E aí em cima já é a Austin Luiz Campeão Campeão Também o gosto de empresa Muito legal, olha lá de cima assim, hein? O desenho que eles fazem certinho, ó Fica bem bonito Aí esse laranjado aí é a Pai A Pai de Catanduva O Hotel Ibis de novo, ó Dá uma viradinha sentido a capital Aí é sentido a capital, ó São Paulo Então é uma subidinha aqui Pra ficar Pegar bem longe Bem bonito, ó A Pai é bem grande, ó Não imaginava que era desse tamanho, não Bem grande mesmo Bem grande mesmo E aí é sentido a Rio Preto E outras cidades também Agora vou tá passando por cima da Pai aí, ó Espreguinho Passar por cima do hospital também Estacionamento ali, ó Bem legal Agora a bandeira tá certinha Vou ir lá, hein Chegar bem pertinho da bandeira ali Agora dá pra ver a bandeira certinha Bem legal Bem legal O mercado bem grande aí, ó Acho que eu vou gravar esses IP de partinho ali Acho que eu vou gravar esses IP de partinho ali Deixa eu descer um pouco aqui Aqui no tempo dos... que é branco, né IP branco Tem bastante lugar que tem os amarelos Já tá aberto também E aí Eu queria o branco é o mais bonito, né Mas todos... é bonito também Olha o meu carro ali, ó Olha ali, ó O carro branco parado Deixa eu descer aqui um pouco... Deixa eu descer aqui um pouco... Olha aqui Olha aqui E aí Olha lá Auxa Os passariolos ali, gente Olha os passarinho passando o IP e o tráfico de carro e bota aí ó é sem parar também galera sabadão não para ficar difícil ficar um tempinho sem passar o carro ou bota aí tudo da hora o IP aí ó bem bonito mesmo né o outro é só que eu falei agora não tá passando o carro vai tá vindo já ou já não para ver aí bonito esse IP eu acho que eu vou passar por cima de longe aqui eu vou ali no Clube do Rural lá o clube do Rural já dá para ver de longe já as piscinas e uma bata aqui eu vou passar por cima aqui e o povo fala que é bom aí na verdade eu nunca fui sempre tive vontade de vir aqui aqui mas nunca deu certo de vir qualquer dia eu vou ir lá para gravar o vídeo de lá de dentro lá e não dá para ver aí eu nunca tinha visto que tinha dois açude e parece ser muito bom ali ó e ele perto daquelas piscinas ali e aí eu sou o ar ó o campo de futebol parece que é aquela grama sintética né ó quatro piscina galera tá bem friozinho hoje eu não tem ninguém não vou ver se tem alguém pescando ali tá ali ali tem galera pescando lá vamos ver ali vamos chegar mais perto vamos falar que tem uns peixes grande aí vamos ver se tem alguém pega um peixinho aí fala aí vem ia ser legal para caramba se pegasse agora vamos ver se tem alguém pega um peixinho aí não pegou nada não eu vou gravar ali do outro lado vamos ver se tem alguém ali ali a bomba tá ligada tem bastante carro ali dentro ó tem bastante carro ali dentro ó 2 açudeu bonito deixa eu subir um pouco aqui eu vou gravar os dois bem alto agora 80 metros e subindo chegar aqui no máximo aqui tá pintando aqui já que eu não posso subir mais que isso deve ser por causa do aeroporto que é aqui do lado pode ser né não sei 120 metros é o permitido aqui eu não vou passar eu posso passar mas eu não vou passar né porque vai que tem a problema aí é melhor não é isso aí galera aqui também é o clube do rural o velho de cima é um lugar bem bonito e de ouvir aí gravar com vocês de lá de dentro de pertinho a beleza o lugar bem grandinho ali na frente é o clube o estádio de catoduva clube do grêmio coisa do tipo não curto muito futebol mas eu acho que é isso daí velho clube do grêmio uma coisa assim o meu carro ali galera ó eu vou descer aqui agora em o carro sobe tão alto deixa eu descer e ver ela morar galera a blusa de frio rosa eu desci ali vamos zipei ali de novo galera gostar um pouquinho mais da avenida aqui ó bem limpa bem organizado a cidade lá no fundo ó bem legal os prédios é isso aí deixa eu descer aqui agora ainda tô aprendendo a mexer no drone galera beleza caso fica tremido normal por enquanto o tempo eu vou melhorando aí beleza tá nóis ali ó não eu não eu não eu não 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 o eu não aqui eu não 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 é só É isso aí galera, tchau